O carro com placas de Maringá havia sido deixado em frente ao quartel do corpo de bombeiros aqui da cidade. O Ford Fusion estava estacionado de forma irregular na direção da guia rebaixada em uma das opções de saída das viaturas de socorro. Depois de várias tentativas em vão de encontrar o motorista do carro, os bombeiros, sem alternativa, chamaram a polícia militar. Isso por volta das 11 horas da noite desta quarta-feira. Os radiooperadores verificaram que havia um veículo já há um tempo considerável bem no local de saída da viatura. O que para nós é bastante complicada a situação porque pode ter uma situação de emergência, um incêndio e está fechada a saída da viatura. Só com a chegada da polícia e ao perceber a movimentação em volta do carro é que o motorista do veículo se apresentou aos policiais. O jovem foi devidamente identificado e multado por infração de trânsito. O Fusion por problemas na documentação precisou ser apreendido e foi guinchado pela polícia. A polícia militar foi acionada para realizar a multa no cidadão que estacionou o veículo em local inadequado. E devido à gravidade da situação, a gravidade da multa, o veículo vai ser guinchado e vai ser tomado as providências legais cabíveis pela polícia militar. Da parte do corpo de bombeiros coube somente a denúncia. E a gente orienta que a população fique bastante atenta nos locais permitidos para estacionamento para evitar atrapalhar a atuação das forças de segurança aqui da cidade.